Nesse ano, o Bota na Mesa está trabalhando com dois temas, transição agroecológica e a mudança do clima. Então, em grupos de trabalho, com participantes que representam a academia, o setor privado, o governo, os agricultores, a gente está construindo diretrizes públicas e empresariais para promover a inclusão da agricultura familiar na cadeia de alimentos a partir desses dois temas. Para contribuir com o processo da construção de diretrizes que se dá nos grupos de trabalho, a gente está abrindo uma chamada de casos. Por meio da chamada de casos, a gente quer encontrar iniciativas pelo Brasil que já tenham algum sucesso na inclusão da agricultura familiar nos dois temas que nós estamos trabalhando. Vamos fazer uma seleção das inscritas e chamá-las para participar de um evento aberto para compartilhar suas experiências e ver como é que elas podem contribuir no processo de construção das diretrizes. Quando a gente fala em transição agroecológica, a gente está falando de uma mudança, de um modelo produtivo que está baseado numa dependência de insumos químicos que gera muitas externalidades negativas no meio ambiente para um modelo que leva em consideração vários fatores da produção que precisa ser mais diversa, que precisa levar menos insumos químicos, que precisa levar em conta os canais de comercialização. São diversos fatores que transformam essa produção mais amiga do meio ambiente. E a gente vê uma tendência na sociedade para consumo de orgânicos, de produtos agroecológicos. Como é que a gente faz com que o pequeno agricultor acompanhe esse movimento? Ele precisa de crédito, ele precisa de conhecimento, precisa de assistência técnica, precisa mobilizar um desejo, às vezes, interno que ele tem, mas que ele não encontra lá fora ações para transformação. Então, o que a gente quer é encontrar casos que apoiem tanto a agricultura familiar quanto a cadeia como um todo na transformação para um modelo em que a agricultura contribua para a mitigação das mudanças do clima, para que os agricultores estejam mais adaptados e que a gente também fale de um modelo mais agroecológico de produção de alimentos. Com essa iniciativa, o Bota na Mesa espera construir um conjunto de diretrizes que façam cada vez mais sentido para os atores da sociedade que promovam cada vez mais a inclusão da agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto